Então vamos conferir a atualização do servidor chinês e também uma prévia do que que poderá chegar no global também. Então no vídeo da manhã foi um pouquinho de reclamações referente aos bugs, mas não vamos estressar com isso, né? Vamos ver então coisas gostosas que vai ter ainda no game assim que consertar o jogo não vai ficar o resto da vida bugado, né? Esporadicamente, o resto da vida não, esporadicamente sim. É, dessa vez passou um pouquinho do limite de tempo. Mas bora lá, então, chegou, foi na semana passada, mas eu ainda não trouxe pra vocês, a skin do Seiya Divino, né? Inclusive, foi graças a essa skin que eu fiz o vídeo de todos os personagens que mereciam skins, que eu acho, né? No meu conceito, tem personagens meta que mereciam skins e não recebeu e vai lançar uma skin que ninguém usa esses personagens praticamente. Achei isso aí um pouquinho paia, né? Ah, tem a massa de copa? Dá pra fazer um Shura Divino de copa aí, ó. Lançando bolado nos outros, o que que tem um Shura? Quinze bolados na cara dos outros lá, ó, os metralhadores de bolado. Mas não, lançaram aí do Seiya Divino. Então, se vocês quiserem ver esse vídeo também, né? Você já parou pra pensar quais personagens mereciam skin? Então, se não, dá uma colada lá, vamos ver se você gostou da minha listinha ou não dos personagens, tá? Eu falo de todos, mas eu comento também os que eu gostaria de acordo com o método. Então, o próximo banner aqui, o banner lindo, acho que eu devo ter postado na capa do vídeo, eu não sei. Não, esse aqui vai ser a capa do Aioros nos Duelos Galácticos, que sim! Próximo vídeo é do Aioros nos Duelos Galácticos, que eu consegui encontrar a gameplay dele. Então, lançou ele no banner, a gente vai dar uns tirinhos nele. Eu nem vou gastar meus diamantes, porque só tem uns 100 tiros aqui, a gente finaliza, vê se o Aioros vai pintar aqui na conta ou não. Normalmente eu não pego por causa de poucos tiros, mas vai que a sorte finalmente vem, que tem muitos meses que não vem aqui a sorte pra mim. E se ele sofreu um balanceamento antecipado, que eu quero muito que ele sofra um balanceamento antecipado, né? Antecipado não, ele chega no global já balanceado, né? Com o buff, mas enfim. Vamos lá, falando aqui então, o vídeo também, se você não viu do buff, do que gosta de jogar com o Aioros bufado, vou deixar nos cargos também e das minhas impressões do Aioros, tá? Então aqui é aquele PVP temático, né? Que às vezes aparece aí no global, nada demais. Vem aqui então, a roda da infortuna, que é horrível aqui, só duas vezes e um fragmento. Uau! Aqui eles não tem amizade, né? Aqui eles tem três fragmentos. Que loucura, e duas tentativas também. É, as recompensas é melhor, aqui no global eu pego flores, pego amizade e pego... O quê? Cosmo, Cosmo? Quem se importa com Cosmo, cara? Você gasta 10 mil de vigor e vem um duplo speed. Aqui é medalha, aqui é missões extras, aqui é do Shijima, né? Que agora que veio o evento do Shijima, né? De armadura. Aqui também a restituição do Aioros, né? Que é diferente aqui do chinês. Eles não tem diárias praticamente, é diária só de três aqui. O resto é o encontro do Albana, que são cinco dias. O modo história do Aioros. Então vamos conferir aqui o modo história do Aioros, que já fiquei sabendo que tem spoilers de futuros personagens. E também estou com a tradução do modo história dele, tá? Eu vou ler aqui a tradução pra vocês, depois de eu ver que eu ainda não vi, né? Então vamos lá. Aqui é quando ele está sendo revivido. Lembrando que essa parte da história, como de todos os cavaleiros divinos, é da história própria da Tencent, tá? Ela que está desenvolvendo a história, porque eles não podem usar a história do Alma de Ouro. E como eles não estão fazendo a adaptação do Next Dimension na história original, então acaba que a história dos divinos é a história que eles estão criando. Então o Aioros vem aqui conversar com o Minos, falar abrobrinhas, lança aí os fios. O Aioros chega aí, imponente. Dá o seu olhar ali, ó. Tenebroso, se protegendo do seu irmão e vamos pra luta já? Ah, não antes do bug, né? Não antes do bug. Ah, não vai reiniciar, velho. Mas demora três minutos só pra reiniciar, que inferno. Vamos reiniciar. Ah, não, que bom. Deu pra fazer ali. Vamos ver os times sugeridos aqui. Que eles estão querendo que a gente utilize. Pelo menos tem o atacante físico. Ah, eles colocaram todos os divinos, né? Pô, time bonito, né, cara? Cara, eu adoro essa música. Eu tenho que baixar essa música. Mas deixa eu esquipar aqui a luta, né? Porque ninguém quer ver essa luta horrível, né? Tá bonito esse time. Tirando que aqui no automático o Iolus, ele buffou alguém que tava antes dele, eu acho, não sei. Toma uma flechada. Toma uma flechada. Flechada aqui, ainda ali de teleporte. Não, ela não vai assim. Ela some daqui e vai pra cá. Top. Virou lenda. Tá, e aí? Eles estão prosando aqui, né? Óbvio, né? Não tô entendendo. Aparece o Camus. Aparece o Milo. Ah, inclusive eu fiz uma enquete, né, galera? Sobre os divinos restantes, né? Se vocês olharem no canal, na aba comunidade ontem, vai tá lá. Falta o Mu, falta o Saga, o Shaka. Cara, essa arte do Iolus tá assim. Lindeza. Falta o MDM e o Afrodite. Quem que vocês estão mais hypados? Eu quero o MDM. Quero o MDM. Divino. Eu gosto do Máscara da Mostra. É um dos cavaleiros meus favoritos, depois do Camus. É porque é necromante, né? Eu curto essa vibe de necromante. Mesmo o personagem sendo o mais flopado da saga, né? Mas enfim. Então eles trocaram a maior ideia aqui. Eu queria muito que a arte do Camus fosse no jogo parecida. Usou na skin, ó. Usou na skin do Zoten. Usou na skin do Iolus clássico. E olha quem apareceu aí, ó. Exclamação divina. Será que essa aí é o spoiler do próximo personagem? Exclamação divina, galera? Será que eles não vão usar a exclamação divina do... Do alma de ouro? Eles vão criar sua própria exclamação divina? O que que vocês acham? Dessa exclamação divina Milo, Camus e Ioria? Ou... Doku, Saga... Tive que ver uns spoilers aqui, né? É o Mu, Doku e Saga. Qual trio que vocês acham que seja mais interessante de lançar? Inclusive, eu vou fazer uma outra enquete. Vou fazer, ó... Quando terminar esse vídeo, vai lá na aba Comunidade no canal. E participa lá das enquete. Qual o Cavaleiro de Ouro Divino que você mais gostaria de ver, né? Dos cinco faltantes. E qual exclamação divina vocês gostariam, né? Teria aí... Vou incluir a Saga Clássica também, né? O Camus, o Saga e o Shura também. Os Kisapuro. Quem que vocês gostariam que fosse? Fazendo um corte rapidinho aqui, só pra lembrar do canal de lives, tá? Ele tá quase batendo um K. Como vocês podem ver, falta um pouco mais de 100 pessoas. Eu tô ligado que esse vídeo vai bater mais de um K. Então, se você puder dar aquela moralzinha pro Ney. Deixando sua inscrição. Pra facilitar, vou deixar ele no comentário fixado, tá? Só clicar lá, deixar sua inscrição e pronto. Pra gente bater essa meta aí de Natal. Beleza? E aí eu paro de fazer esse pedido. Que é só até um K. Depois de um K eu não vou ficar pedindo mais não. Só quem ficar vendo os vídeos de lá. Beleza? Alguns vídeos ainda que eu posto. Inclusive, né? Você pode encontrar em algum momento eu ao vivo. Fazendo aí algum DG. Ou jogando algum outro jogo aleatório. Tem muito tempo que eu não jogo algum jogo aleatório aqui. O último foi Diablo. E tinha a época de Elder Wing aqui também, né? Mas isso aí, quem sabe pra 2023. Voltando pro vídeo. Então, esse aí é um pouquinho do modo história dele. Dando, talvez, um spoiler, né? De futuros personagens aí pra gente. E é isso que veio no banner do Ioros. É um evento exclusivo pra ele. Além do seu modo história. Tá certo? E aquele spoiler de, talvez, um futuro personagem novo aí pra gente. Então, vamos conferir aqui a animação dele. Que eu não sei se houve alterações. Tem 97 gemas ali. Expectativa que eu pego personagens inéditos também. Isso aqui também, ó. Pode ser a Sasha. Né? Ou uma skin da... Da Athena nova. Outra skin de parte de cores. Pai pra caramba. Tipo, Matrix, cara. Cara, essa apresentação dele ficou foda. Se não tivesse esses bugs também. Né? Mas ficou foda. A criatividade de apresentação deles. Nossa. Imagina isso em 4K Full HD e com resolução top, velho. Muito show. Muito bugado e muito show também. Então, beleza. Vamos lá. 97 tiros. Eu vou colocar aqui 100 tiros. Porque a gente vai ter a restituição, né? E a gente vai ter mais 5 de restituição. Então, vamos lá. Então, os primeiros 10 aí, ó. Que vem a Iolus. Obviamente, se vir um Iolus, eu já paro de dar tiro. Pra gente economizar. Que o próximo deve ser o AXSS, tá, galera? Então, tem que tomar cuidado aí também. Que amanhã eu vou falar um pouco bem do Iolus. Um pouco, tá? Um pouco bem do Iolus. E temos o Man Gold. Então, talvez temos que maneirar aí, né? Não sei. Pode vir um SSX flopado, igual o Iolus. Dois flopados também, falta de amizade, né? O Tencent. Mas, pelo menos, o Iolus sendo ruim, a gente economiza no SSX. Porque quando o Iolus chegar no global, teremos aí o... Teremos o quê? Teremos o quê? Já o spoiler no servidor de teste. Igual o Man Gold tá chegando, a gente sabe que o próximo é o Iolus. Vai acontecer a mesma vibe. Quando chegar o Iolus, a gente vai saber qual que já é o próximo personagem. Vamos lá. Por enquanto, nada ainda. Eu não sei se eu tirei o alto-falante aqui. Porque eu já estou gravando. Já passou do horário, né? Já tá quase fechando o primeiro dia. É como se fosse que tá faltando duas horas e meia pra registrar o servidor. Então, a galera que deu tiro, já deu tiro. Ah, dei, ó. Nem play. Primeiro S. Primeiro S. Vamos ver. Cruza os dedos. Que venha Iolus. Que venha... Shura Divino. Que tá fazendo falta o Shura Divino. Ou Oneiros. Olha a Sorrento. Pra saber também se tem personagens novos, né? Aqui no... Ó, veio outro, veio outro, veio outro. É só eu que tô dando tiro agora, né? O servidor chinês é isso. São três e meia da tarde que eu tô gravando esse vídeo porque eu não fiz live. Então... Ai, não. Eu vi um errado, cara. Olha, Iolus. Eu vi um errado, cara. Eu vi um errado, que inferno. Imagina você dando um em um tiro, aí vai no banner do Sagitário e vem Iolus clássico ou Seiya, né? Que pode vir um Seiya também, né? Esse que eu gostaria muito que tivesse balanceamento, que eu acho o estilo do Seiya na luta. Muito foda. O estilo dele eu acho muito foda. Vamos lá. Qual é essa? Ó, Pandora. Pandora eu já tenho. Falando em Sagitário, quem que sobrou de Sagitário aqui pra gente? Deixa eu acelerar isso aqui. Nós já temos o Quarteto, né, de Sagitário. Quando chegar o Iolus aí no Global, vamos fazer o vídeo temático. O Quarteto de Sagitário vai ser um time ótimo. Só o personagem tier 1 e tier 2. Embora eu coloquei o... Eu coloquei o... O Iolus... Como fala? O Gestalt na tier de atacante como tier 2, né? Ele não é um atacante que se joga fora. É um atacante mediano. Hum, tourão. Tourão não. Então vamos pra 9. E aí a gente pega nossas restituições. Vamos ver se vai ter mais um spoiler ali. Ah, agora não vai vir essa. Então... Flopou geral. Não, veio. Eu achei uma boa troca. Não vou mentir pra vocês. Eu achei uma boa troca. Caramba, velho. O Boney Gold já tá na pulo aqui. Ai, gente. Que loucura. Que loucura. Ai. Às vezes me incomoda falar que loucura porque o Arthur no Big Brother ficava falando isso. Sendo que ele não falou que pegou isso do Ney, né? Mas, enfim. Vamos pegar a restituição. As nossas últimas tentativas aqui. Pronto. Não tem mais restituição de gema. Acho que vou ter que dar mais um tiro aqui. Deixa eu ver. Vou ter que gastar essas 4 e depois vou usar mais 5. Ah, deixa eu acelerar que não deu lance ali. Caramba, sem spoiler, quer dizer que vai vir carta inédita. O card eu não tinha aqui, eu acho. Tipo, pelo menos já tem um card aqui. Quando eu vi o CR dele, que eu preferi o CR do Card do que o do Milo Divino, inclusive. Ai, comenta aí, galera. CR do Card ou do Milo Divino? Milo Divino 2021 e Card 2022. Ai, ai. Tá precisando muito, Card. Nossa, ai, já valeu, velho. Veio dois personagens inéditos aqui pra mim, ó. Então vamos dar os últimos 5 tiros aqui. Já valeu demais. Deixa eu acelerar. Vai que dá sorte de novo. É, não deu sorte, mas eu gostei. O Summons deu boa. Foi ali o quê? 104 mais 4? 108 tiros. Veio uma quantidade de S4 S aqui. Então é uma média de, a cada 24 tiros, um personagem. Então foi muito AP. Aí o banner do Iolus. Então é isso, galera. Esse aí foi a atualização do servidor chinês. O Summons. Comenta aí o que vocês gostariam. O CR do Milo ou do Card. E qual a expectativa sobre o CR deles. E qual exclamação vocês gostariam. Vai estar lá na enquete. Na aba comunidade ou no canal, galera. Se você não souber como entrar na aba comunidade. Se você clicar no meu rostinho. Que vai aparecer início, vídeo. Shorts. Ao vivo. E depois comunidade. Se eu não tiver errado. E aí lá vai ter as dúvidas em queques. Qual o divino que vocês gostariam que viesse aí em 2023. E qual a exclamação divina. Que eu acho que pode vir também em 2023. Como um dos dois próximos SX ou SS, né? Não. 2023 são três SX ou SX. E vai ter dois CR. Então é isso. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho